. 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 tem um Thales, zero para o Asa de Arapiraca Valmarim bola lançada pelo Salsinho em curva, primeiro da área entre as costas da defesa e a frente do goleiro Seti, a defesa acreditou que o goleiro chegaria o CSA fechou em bloco e o Thales esticou a perna do desola de chuteiro do pé direito, fundo do barbante no canto e esquerdo por baixo 1x0 azulão encendeia, atenção, não tem falta para a equipe do Asa pelo centro de esquerda, novamente agora ele levou a bola, a bola acabou, tentou subir no cabeça, em cima do lance, o Heron a bola fica mais justo, o goleiro é um ótimo tem gol do CSA pela ponta direita, tentou se aproximar novamente, fez o corte, em cima do lance da U, afastirou lá de trás do perigo todo no campo defensivo, a equipe do CSA sobrou antes atrás, Heron, arremessou do outro lado André tentou, passou novamente no comando de ataque, bola arremessada pela ponta direita subiu de cabeça, afastou, chegou sobrou, na direita, olha o Douglas tentou levantamento para o gol, sobe de cabeça só se prendeu, rebou, vale o Asa bateu, o gol junho rádio 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 Ficou só espiando o goleirão do Azulão. A bola foi morrendo o fundo do barbante. O que já eram decorridos quarenta e um minuto deste primeiro tempo. Juninho, escreve o dele no placar da CBN. Um para o Azulão. Também um para o Zicante das Alagoas de Agomena. Que golaço. Que chutaço. Que pancada. O Juninho deu um tiro. Foi um chute realmente indefensável. O goleiro Mota ficou uma estátua. Ficou estático. Só fez balançar a cabeça e foi balançar também no fundo das redes. Esse chute foi muito parecido com outro chute do Kivel. Que bateu no zagueiro do CSA. No Tales. E esse é saco também. Dessa vez não bateu em ninguém. Foi no fundo da rede. O Asa empata. Está tudo igual. Um a um no Repelé. Tem conta marcada do dia. Na Rádio Sane do CSA. A bola arrebaçada para a boca. Logãozinho.